O Senhor de Deus estamos aqui com tudo a convite pra vocês Vai acontecer no centro catequético Nossa Senhora da Graça O primeiro amaiá da juventude mariana, o semento da graça E será no dia 6 de julho, a partir das 20 horas, logo após a Santa Vista na Igreja Madrinha Você não pode perder esse evento, no local terá barraquinhas, quadrilhas, barraquinhas A raça do veículo de merda, o semento da graça, setor comunidade, você que está dançada ali Será lá, que é o rei, e a galera não veja o seu desejo Olá, estou com você, que falou a barra do roninha aqui da igreja, jovem do setor de meninos que nem na graça E para a feira de vocês, você é o primeiro ano, você não foi o primeiro E para que você seja muito bom, vai ser um segundo ano, no local de graça Aqui tem jovem, aqui tem povo Oh, glória Oh, glória Você não pode beber Juventude Mariana, serente da casa Mas o céu de Deus e o cristão pode balançar